Olá, seja bem-vindo à primeira aula do seu curso de algoritmo Sim, se você conheceu o canal do Curso em Vídeo pelo curso de HTML5, acabamos de começar o nosso segundo curso, que é o curso de algoritmo. Se você está chegando agora e descobriu o curso de algoritmo, saiba que existem vários cursos no site www.cursoemvideo.com ou no nosso canal do Youtube, que é youtube.com.br cursosemvídeo. Então fique à vontade para estudar. O que nós vamos começar agora é um dos cursos mais solicitados pelo canal, que é um curso de algoritmo. E nessa primeira aula, eu vou fazer o que poucos professores de algoritmos fazem. Explicar realmente para que eles servem. Então, sem mais delongas, vamos à nossa primeira aula do seu curso de algoritmo. Algoritmo é o nome que as pessoas leigas quase chegam a compreender logo de cara. Isso porque ela se parece bastante com uma outra palavra que ouvimos desde crianças. Algarismo, mas que fique bem claro que são duas coisas diferentes, apesar de terem a mesma origem. Mas se eu te perguntar agora, o que é algoritmo? Muitas pessoas iriam responder que é algo difícil, relacionado a conceitos complexos de cálculos ou coisas do tipo. E aí você pode me perguntar, Guanabara, esse conceito das pessoas está correto? E eu respondo com toda certeza, de jeito nenhum. Algoritmos são conceitos muito simples, utilizados por nós no nosso dia a dia. E eu vou provar isso a você. Hoje em dia, temos algoritmos digitais agindo em nossa vida. E eu vou dar alguns exemplos disso. Você acessa site, certo? Seja pra fazer uma busca, ler seus e-mails, se relacionar com seus amigos por redes sociais, fazer compras online e até pra reservar uma vaguinha no cinema. E eu te garanto, isso tudo só existe por conta dos algoritmos. Até mesmo nesse exato momento em que você está aí assistindo esse vídeo apoiando o queijo com a mão, algoritmos estão trabalhando pra você. E não é só nisso que aplicamos algoritmos. Quando você joga, desde o game mais simples, passando pelos clássicos e chegando aos mais evoluídos, algoritmos estão agindo pra te dar diversão. E não para por aí, tem mais coisa do seu dia a dia que utiliza algoritmo. Com o seu celular, você pode conversar com as pessoas, compartilhar experiências ou até mesmo calcular rotas se você estiver perdido na rua. Com o seu aparelho de TV, você pode acessar conteúdos interativos e sob demanda. Muitas vezes com um simples gesto de mão, sem precisar do controle remoto. E adivinha quem controla isso tudo? Isso mesmo, algoritmos. Existem até carros modernos que são capazes de estacionar sozinho e frear sem que você precise pisar nos pedais. Tudo controlado por sensores, computadores e os seus algoritmos. E eu poderia aqui ficar falando por horas, mas eu acho que você já percebeu a ideia da coisa. Mas o conceito de algoritmos vai muito além dos computadores. Vamos ver como é que o Manzano, um dos autores mais famosos sobre o assunto, define algoritmos. No seu livro Algoritmos, Lógica para o Desenvolvimento de Programação de Computadores, Manzano define. Algoritmos são conjuntos de passos finitos e organizados que, quando executados, resolvem um determinado problema. Então é isso, toda solução parte de um problema. A necessidade de criar um ambiente virtual de relacionamento fez nascer o Facebook. A necessidade de substituir o SMS deu origem ao WhatsApp. E por aí vai. Utilizamos algoritmo até mesmo para calcular a quantidade de beleza de algo. Por acaso, você já ouviu falar em proporção áurea? Se você ainda não ouviu, segura sua cabeça, porque ela está prestes a explodir. O conceito de proporção áurea é muito simples. E tudo começa com um número representado pela letra grega Φ. Pela convenção, Φ é igual a 1,618. Mas cuidado para não confundir com a outra letra grega, o π, que vale 3,14. Vamos ver a aplicação de Φ no mundo real. Se pegarmos o corpo de um ser humano considerado perfeitamente simétrico, o que é compreendido por muitos como um sinônimo de beleza, e calcularmos a razão entre a sua altura e a distância do seu umbigo até o chão, o valor encontrado por essa divisão vai ser o valor de Φ. De maneira similar, a medida do ombro até o dedo e a distância do cotovelo até o mesmo dedo também resulta em Φ. Se pegarmos a foto de qualquer pessoa considerada bonita, e eu chamaria de simétrica, a proporção áurea estará presente em várias medidas. Várias dessas proporções estão representadas na obra Homem Vitruviano de Da Vinci. Na natureza, o Φ também aparece. No girassol, por exemplo, suas sementes se distribuem por proporção áurea. O mesmo ocorre para galhos de algumas espécies de árvores e as medidas da estrela do mar. Outros animais não ficam de fora. A concha do caramujo Nautilus é algo impressionante. E aí, depois que o homem descobriu a relação causada pelo Φ, começou a utilizar esse mesmo padrão de forma consciente. Na arquitetura, por exemplo, ele é usado em várias construções, como o Parthenon na Grécia e muitas outras. Na obra Nascimento de Vênus de Botticelli, Afrodite está totalmente representada em proporção áurea. Beethoven utilizou a razão Φ na sua 5ª sinfonia. E vários músicos atualmente utilizam essa razão na divisão rítmica e de compassos. Hoje, a indústria, a propaganda e as artes aplicam os padrões de proporção áurea em seus produtos, logomarcas e sites. E você acaba gostando inconscientemente disso, sem saber, na verdade, o motivo. E aí está. Tudo isso é a reprodução de um padrão. Ou seja, algoritmos. Toda reprodução de padrões é conhecido como rotina. E esse termo também é usado em algoritmos. E podemos aplicar o conceito de rotina à nossa vida. Vamos ver, por exemplo, uma rotina do nosso cotidiano. Atravessar a rua. Vamos considerar aqui um algoritmo hipotético para atravessar a rua. Os passos são lidos de cima para baixo e da esquerda para a direita. Na primeira linha, temos o algoritmo que é atravessar a rua. Essa é a nossa rotina a ser utilizada. O primeiro passo ao chegar em uma rua movimentada, principalmente, é olhar para a direita, em seguida, olhar para a esquerda. Por fim, temos uma condição. Se estiver vindo o carro, não atravesse. Se não, atravesse. O que eu fiz nesse caso foi somente escrever em forma de texto a sua rotina ao atravessar uma rua, não é mesmo? E nós podemos ter outras opções para esse mesmo algoritmo. Vamos ver uma segunda opção. Então, nós concordamos que essa primeira parte é realmente um algoritmo. Em seguida, vamos a uma outra versão bem parecida, porém, com algumas diferenças. Note aqui que o primeiro passo, em vez de olhar para a direita, é olhar para a esquerda. Em seguida, olhar para a direita. A minha condição também está um pouco diferente. Se não estiver vindo o carro, que é diferente da primeira, que é se estiver vindo o carro. Se não estiver vindo, atravesse. Se não, não atravesse. De maneira similar, a rotina funciona e você vai atravessar a rua. Logo, isso é um algoritmo. E aí você pode estar pensando, ah Guanabara, então é só colocar os mesmos passos em qualquer ordem que eu construa um algoritmo, certo? Errado. Eu vou mostrar um exemplo para você de algoritmo. Eu vou mostrar um exemplo para você, onde eu vou pegar os mesmos passos e colocar em uma outra ordem e que essa ordem não vai formar um algoritmo. Do lado esquerdo, eu vou manter o mesmo algoritmo, que nós já combinamos, que é uma rotina. E agora, eu vou substituir a rotina da direita, os mesmos passos, dispostos de uma outra maneira. Vamos considerar assim. Será que o algoritmo de atravessar a rua funcionaria com o primeiro passo, atravesse. Em seguida, se estiver vindo o carro, olhar para a direita. Se não, olhar para a esquerda. Obviamente, essa solução não vai resolver o meu problema, que é atravessar a rua. Sendo assim, essa terceira opção não é considerada um algoritmo. Nesse caso, o que nos permite não ser atropelados é uma questão de lógica para organizar os passos. Então, como você pode perceber, algoritmos estão mesmo no nosso dia a dia. E até mais do que nós podemos imaginar. Alguns outros exemplos de rotina que nós executamos no dia a dia são fazer uma ligação utilizando o telefone, preparar um bolo, fazer um saque no caixa eletrônico e até mesmo cancelar a nossa TV por assinatura. E essa última, que é cancelar a TV por assinatura, eu considero o algoritmo mais difícil do mundo. Nesse caso, eu concordo quando as pessoas dizem que algoritmo é uma coisa difícil. Cancelar a TV por assinatura é praticamente impossível. Então, a partir de agora e durante todos os seus estudos nesse curso, sempre que você estiver com dificuldades para fazer um algoritmo, lembre-se, tem gente tentando cancelar assinaturas. E isso sim, é realmente difícil. Garanto que pensando assim, tudo vai se tornar mais fácil. Vamos agora trazer esse conceito para os computadores. Um programa de computador é desenvolvido para suprir uma necessidade, ou seja, resolver um problema. Vejamos um exemplo muito simples, equações do segundo grau. E eu tenho certeza que durante a sua juventude, quando você aprendeu as equações do segundo grau, você teve que resolver cada uma delas utilizando lápis e papel. Com certeza, passou pela sua cabeça a seguinte situação. Poxa, se eu tivesse o computador aqui, eu faria ele resolver esse problema para mim. E é exatamente assim que os algoritmos funcionam. Você tem um problema, você conhece o padrão para resolver esses problemas, então, no lugar de fazer isso manualmente, você constrói algoritmos para resolver tudo para você. Eu criei aqui um algoritmo simples para resolver uma equação do segundo grau. Vem comigo que eu vou mostrar para você. Essa aqui é uma das ferramentas que nós vamos utilizar dentro do nosso curso. Não se preocupe agora, pois nós vamos ver o funcionamento dela mais à frente. Esse aqui foi o algoritmo que eu criei para resolver equações do segundo grau. E não se assuste com o tamanho do código, vai por mim. Ele é bem simples de compreender e muito fácil de se fazer em algoritmo. É porque agora você ainda não conhece muito bem a ferramenta e não conhece muito bem algoritmos. Mas eu estou garantindo para você, você vai conseguir aprender. Vamos executar esse algoritmo e você vai ver que vai aparecer essa tela com algumas informações básicas, como por exemplo, equação do segundo grau, informe o valor de A. Se você lembra muito bem, existem três variáveis em uma equação de segundo grau, A, B e C. Vamos colocar como primeiro valor, A valendo 2, B valendo 5 e C também valendo 2. Apertando Enter, ele vai me mostrar a equação, que é 2x² mais 5x mais 2 igual a zero. Vai me calcular o valor de Δ, que seria B² menos 4ac, que vai dar 9. E para um Δ positivo, temos duas raízes possíveis dentro do campo dos reais. No nosso caso aqui, ficamos com o x' valendo menos 0,50 e o x'' valendo menos 2. É claro que você pode resolver isso na mão utilizando lápis e papel. Mas já que a gente conhece o padrão de funcionamento, sabemos as fórmulas, a equação de Bhaskara e tudo mais, nós aplicamos o algoritmo para resolver isso para a gente. Basta eu pressionar os valores, apertar Enter e o cálculo será feito automaticamente, graças ao algoritmo que eu construí para vocês e que mais para frente nós vamos construir durante nossas aulas. Vamos ver um outro exemplo, executando mais uma vez o programa e colocando valores um pouco diferentes. Por exemplo, 1 para o A, 2 para o B e 3 para o C. E para esses valores de A, B e C, nós teremos Δ negativo. E se você lembra das suas aulas de matemática, para Δ negativo não existem raízes no campo dos reais, somente no dos imaginários. Nós vamos informar isso aos nossos usuários utilizando também o nosso algoritmo. Então para os valores 1, 2 e 3 nós temos o cálculo. A equação é 1x² mais 2x mais 3 igual a zero. O valor de Δ é menos 8. E uma mensagem vai me informar, para Δ negativo não existem raízes reais. Vamos para um terceiro e último exemplo, onde o Δ vai dar zero. Um dos exemplos para que o Δ dê zero é o A valendo 1, o B valendo 2 e o C também valendo 1. Pressionando o ENTER, nós temos a equação 1x² mais 2x mais 1 igual a zero. O valor de Δ é igual a zero. E para os valores de Δ igual a zero, temos duas raízes reais iguais. Nesse caso, iguais a menos 1. E é exatamente por aí que nós vamos começar. A gente tem que começar a aprender os algoritmos tentando criar rotinas para resolver pequenos problemas. Como por exemplo, na próxima aula nós vamos criar uma rotina para somar dois números. E nas aulas seguintes, vamos dificultando cada vez mais até você aprender algoritmo de uma vez por todas. Com esse curso, você vai ser capaz de desenvolver o seu raciocínio lógico, organizar as instruções e se preparar para construir a sua primeira aplicação dentro de um computador. Mas isso, a gente só vai continuar na próxima aula, porque agora o nosso tempo já acabou. Eu gostaria de pedir um imenso favor. Se você gostou dessa aula, mostre para o maior número de pessoas que você conhece. Faz uma postagem no Facebook, marca os seus amigos, posta no mural deles, compartilha esse vídeo, curte. Se você está vendo ele no Youtube, usa o curtir aqui de baixo, incentiva o nosso projeto. Esse curso tem o objetivo de mostrar programação para jovens que estão prestes a entrar no mercado de trabalho e não tem uma profissão. Programar computadores é uma das profissões mais legais que eu conheço. Caso você tenha gostado desse vídeo e quer ser avisado sempre que uma nova aula saiu, clique aqui sobre esse botão para se inscrever no canal do Cursos em Vídeo. Se você já é inscrito, clica na engrenagenzinha do lado do inscrever e diz que você quer receber os seus e-mails. Aqui, a gente só publica aula e aula boa. Clicando aqui, você vai ter acesso ao playlist de todas as aulas desse curso de algoritmo. A cada semana, é uma aula nova. E na próxima, você já vai ter o pacote para baixar e alguns exercícios para praticar. É um grande prazer começar essa nova empreitada e principalmente com patrocínios numa das empresas que mais acreditam nos nossos projetos, a Hostnet Hospedagem de Sites. A gente se vê na próxima aula, um grande abraço, bons estudos e não esquece de compartilhar essa ideia.